Com a graça de Deus, a cara aberta dessa sessão, convido o vendedor Téssico a fazer a leitura da Bíblia. Todos te coloquem de pé. A palavra de Deus se encontra em Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Bom dia a todos. Determinação do excelente senhor presidente. Vamos proceder à chamada dos vereadores para a sessão de hoje. Extraordinária, 23 de junho de 2015. Alguém da Silva Santos. Presente. Bruno da Sérgio Silva. Daniel Kock Gomes. Presente. José de Miranda Machado de novo. Presente. Louvai com Fonda Cruz. Presente. Jacimar Marilo Batista. Presente. Luiz Sérgio Silva Jordão. Presente. Miriam Jesus Fali e Terço Jordão Gomes. Presente. Ausência do vereador Bruno da Sérgio Silva, seu presidente. A vereadora em aliança encontra o presidente de majestade. Solicitamos. Solicitamos. Permissão para se ausentar, necessitando de cuidados médicos, seu presidente. Permissão para iniciar os trabalhos de hoje, seu presidente. Como os senhores vereadores têm conhecimento, a sessão de hoje é apenas sessão extraordinária, com vistas à discussão e votação do projeto de lei de número 53.2015, de autoria do poder executivo municipal, que aprova o plano municipal de educação e da Lutas Providência. O presente projeto de lei, seu presidente, teve sua leitura efetuada nessa casa, na sessão ordinária próxima passada, dia. E hoje ele vem atendendo a convocação da mesma diretora, vem a apreciação do plenário, em sessão extraordinária. Vou lembrar o seu vereador que trata-se do projeto que aprova o plano municipal de educação do presidente de Quinta Lutas Providência. Algumas emendas foram apresentadas pelas respectivas comissões desta casa de leis. Eu vou submeter, seu presidente, a leitura das emendas apresentadas ao plenário, para que sejam apreciadas, discutidas e votadas. Após, eu vou submeter o projeto da disponibilização. A comissão permanente de constituição se reuniu e apresentou a emenda que vou e vou efetuar leitura para os senhores vereadores. Emenda modificativa. Projeto de lei nº 53.2015, Autoria Poder Executivo Municipal de Presidente Kennedy, emenda, aprova o plano municipal de educação e da UFES Providência. A comissão permanente de constituição, justiça e serviço público, em relação à Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei de cima, de grafada e ao seu anexo, na forma que serve. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei nº 53.2015, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A comissão municipal de educação de Presidente Kennedy, criada para elaborar, acompanhar a implementação e avaliação do plano municipal de educação, com representação de todos os segmentos, elaborará anualmente a síntese educacional do município, no que tange ao cumprimento dos objetivos e metas do plano municipal de educação, formulando as propostas de adaptação ou correção de rumos, quando necessário. Justificativo. A emenda se faz necessária para conferir maior clareza ao texto da lei, adequando-o quanto à correção da táctua, observando o disposto no artigo 11, da lei complementar 95.2000. Artigo 2º. O anexo único, plano municipal de educação, em seu item 2, passa a ter a seguinte ordem. 2, níveis de ensino da educação básica e ensino superior. 2, 1, educação infantil. 2, 1, diagnóstico. 2, 1, 2, metas e estratégias da educação infantil. 2, 2, ensino fundamental, anos iniciais e finais. 2, 2, 1, diagnóstico. 2, 2, 2, 2, metas e estratégias de ensino fundamental. 2, 3, 1, ensino médio. 2, 2, 3, 1, 1, diagnóstico. 2, 3, 1, 2, metas e estratégias do ensino médio. 2, 3, 2, ensino profissionalizante. 2, 3, 2, 1, diagnóstico. 2, 3, 2, 2, metas e estratégias do ensino profissionalizante. 2, 4, ensino superior. 2, 4, 1, diagnóstico. 2, 4, 2, metas e estratégias do ensino superior. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 3 do item 212, passa a ter a seguinte redação. 1.13. Planejar e executar as rotinas pedagógicas de forma apropriada ao atendimento em escolas da educação infantil e ao tempo de permanência das crianças na instituição, levando em consideração situações de alimentação, higiene, cuidado e aprendizagem, incluindo atividades didáticas voltadas para as experiências sobre o meio ambiente e conhecimentos da cultura local, em consonância com as diretrizes curriculares da educação infantil estabelecida. Justificativo. A emenda se faz necessária para conferir maior clareza ao texto da lei, adequando-o ao disposto no artigo 11 da Lei Complementar 95.2001. Artigo 4. O anexo único, Plano Municipal de Educação, no item 2.3, passa a ter a seguinte redação. A Constituição de 1988 já pronunciava essa concepção quando, no inciso 2 do artigo 208, garantia como dever do Estado a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Posteriormente, a emenda constitucional nº 1496 modificou a redação original, inserindo no texto constitucional a progressiva universalização do ensino médio gratuito. A Constituição, portanto, confere a esse nível de ensino o status de direito de todo cidadão. Justificativo. A emenda se faz necessária para conferir maior clareza ao texto da lei, adequando-o ao disposto no artigo 11 da Lei Complementar 95.2001. Artigo 5. O anexo único, Plano Municipal de Educação, na estratégia 1.6 do item 232, passa a ter a seguinte redação. 1.6. Acompanhar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação, criando redes de proteção contra formas associadas de exclusão. Justificativo. A emenda se faz necessária para adequar o texto aos objetivos fundamentais da Constituição da República, Artigo 3º. 6. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça e sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Uma vez que a proposição, em sua redação original, limitava o acompanhamento e implementação das políticas de prevenção, a evasão motivada unicamente por preconceito em razão do sexo, sendo indispensável para sua ampliação para o combate a todas as formas de discriminação, inclusive origem, raça e sexo, coro, idade e etc. Artigo 6º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, na estratégia 3.5 do item 2.3.2, passa a ter a seguinte redação. 3.5. Em regime de parceria, garantir o transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial do Metro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. Justificativo. A renovação integral da frota inicialmente não deve ser contemplada como estratégica, devendo ser verificada caso a caso, sendo renovada quando necessário, com o aproveitamento, sempre que possível, dos recursos já existentes, ainda que não seja de forma integral, mantendo, contudo, a sua total observância como especificações definidas pelo INMETRO. Artigo 7º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 2.5.1, passa a ter a seguinte redação. A perspectiva para o futuro é que tenhamos pessoas com habilitação e competências necessárias para mudar o quadro de mão de obra no município. Isto será possível através da oferta de cursos diversificados do ensino superior. Justificativo. A emenda se faz necessária para conferir maior clareza ao texto da lei, adequando ao discurso no artigo 11 da Lei Complementar 95.2.000, eis que o conceito de mão de obra já compreende a prestação desse serviço. Artigo 8º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 2.5.1, passa a ter a seguinte redação. Envidar esforços no sentido de buscar mecanismos para incentivar a vida de instituições de ensino superior, podendo, assim, ampliar oportunidades para a sociedade local e atrair outras pessoas para o município. Justificativo. A emenda se faz necessária para corrigir inconsistência, eis que o município do presidente Kennedy ainda não conta com instituições de ensino superior. Artigo 9º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 2.5.1, meta 2, passa a ter a seguinte redação. Meta 2. Fomentar o aumento da escolarização dos servidores por municipais, com sua participação em cursos de pós-graduação lá do censo e estrito do censo. Justificativo. A emenda se faz necessária para adequar a meta às estratégias propostas, bem como para corrigir inconsistências, vez que o município não possui corpo docente atuante na educação superior. Artigo 10º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 3.1.2, meta 2, passa a ter a seguinte redação. Meta 1. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93.5% até 2022. E até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Justificativo. A emenda se faz necessária para corrigir inconsistência, vez que o final da vigência do Plano Municipal de Educação coincide com o ano de 2025. Meta para a total erradicação do analfabetismo. Artigo 11º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 3.1.2, estratégia 1.2, passa a ter a seguinte redação. 1.2. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais e reduzir em, no mínimo, 50% a taxa de analfabetismo funcional. Justificativa. A emenda se faz necessária para adequar a estratégia aos termos da meta proposta. Artigo 12º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 3.1.2, estratégia 2.3, passa a ter a seguinte redação. 2.3. Aderir ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante, compreendendo ações de assistência social, e de apoio psicopedagógico, que contribua para garantir o acesso e permanência à aprendizagem e à conclusão com êxito da EJA, articulados à educação profissional. Justificativa. A emenda se faz necessária para conferir maior clareza ao texto da lei, adequando ao disposto no artigo 11 da Lei Complementar 95.2.000. Artigo 13º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 4.1, passa a ter a seguinte redação. O Estatuto dos Profissionais do Magistério Municipal, Lei Complementar 4, Lei Complementar 04, de 5 de janeiro de 2009, tem como princípios básicos a valorização do exercício do magistério, através da profissionalização, condições básicas de trabalho, remuneração salarial fixada de acordo com a maior habilitação, independente do campo de atuação e avanços funcionais definidos no plano de carreira. Garante ainda ao profissional da educação que estiver investido em cargo em comissão ou função gratificada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a concorrer à promoção e à progressão. Justificativo. A emenda se faz necessária para corrigir inconsistências, vez que a Lei 499.98 foi revogada pela LCP 4.2009. Artigo 15º. O anexo único, Plano Municipal de Educação, item 5.2, passa a ter a seguinte redação. Meta 2. Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, os patamares previstos na legislação federal, estadual e municipal. Justificativo. A emenda se faz necessária para corrigir inconsistências, ante a notória possibilidade de aplicar 7% do PIB nacional na área da educação municipal. Presidente Quênis, Espírito Santo, 23 de junho de 2015. Dilsenir Miranda Machado, de novo, Presidente. Miriam Jesus de Faria, relator. Sr. Presidente, também a Comissão Permanente de Finanças e Economia apresentou emenda ao Presidente Projeto de Lei. Vou efetuar sua leitura para conhecimento, discussão e orientação do soberano plenário. Aos 23 dias do mês de junho de 2015, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças e Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, a Câmara Municipal do Presidente Quênis, sem apesarar o presente parecer. Em sua conclusão, a Comissão, por unanimidade, resolveu proferir a tramitação favorável da presidência de proposição da deliberação final do soberano plenário. Portanto, Sr. Presidente, com as emendas apresentadas, vou solicitar a V. Exª, que submeta as mesmas à apreciação do plenário e discussão e votação. Se aprovadas, o projeto de lei, considerando o regime de urgência e servido da mensagem, poderá ser votado hoje em 1ª e 2ª votação. Alguns vereadores querem falar sobre as emendas? Pode submetê-las à votação e voto. Eu vou colocar as emendas em votação e em bloco. Os favoráveis permanecem acertados, os contratos se levam. Declaro as emendas em bloco aprovado. Vou colocar o regime de urgência em votação. Os favoráveis permanecem acertados, os contratos se levam. Declaro as emendas de urgência aprovada. Vou colocar o projeto em 1ª e 2ª votação. Com as emendas, os favoráveis permanecem acertados, os contratos se levam. Declaro o projeto aprovado em 1ª e 2ª votação. Com as emendas. Informe, Sr. Presidente, que a ponta da sessão encerra. Vamos franquear a palavra do vereador. Vereador Daniel, vereador Dizalito, vereador Pio, vereador Sérgio, vereador Dorei, eu só queria cumprimentar a todos, o público presente, novos colegas vereadores. É um assunto também relacionado à educação, que uma situação foi muito debatida naquela questão das bolsas. Eu queria estar trazendo aqui em plenário e convocando os novos colegas. A gente está em uma outra oportunidade, estávamos discutindo. aquela questão que foi muito debatida, não sei se o vereador Sérgio lembra, da questão do aluno poder mudar de curso, que, de uma certa forma, nós não sabemos o paradeiro dessa, onde foi parar essa questão. e hoje a lei não permite a troca de curso, não é essa troca de faculdade. Mas a nossa maior discussão feita na época foi que nós pudéssemos estar dando a oportunidade ao aluno de trocar de curso, pelo menos mais uma vez. Então, conversando com a assessora ontem na prefeitura, ela nos deu a liberdade de a Câmara estar fazendo essa emenda na lei, que a gente pode estar fazendo, e convocar todos os colegas para todo mundo estar assinando junto, para a gente estar podendo fazer essa colocação aí, para poder dar a abertura maior na questão das bolsas. Pode ser quinta-feira, para a gente se reunir? Pode ser quinta, né? Às 15 horas? Às 15 horas? A gente vem para ele, aí... Todos estão de acordo? Os vereadores estão de acordo? A gente está... Tá bom, só isso mesmo. Obrigado. Presidente, senhor. Espero aqui apoiar e fazer minhas as palavras ao vereador Décio, até porque esse encaminhamento já havia sido feito desde a então primeira discussão, quando nós fizemos a proposta e entendemos que não sei porquê não veio em anexo ao projeto, mas apoio a palavra do vereador e quero também ser entendimento de todos os vereadores. Eu quero dar bom dia a todos, cumprimentar meus colegas vereadores, e a próxima sessão nossa vai ser no dia 25, conforme o Tesso falou, estou chegando mais cedo, então não tento mais lá até quero encerrar a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.